O que você não pode perder? Ô compadre, que que você não saiu esses orelhão? Ô compadre, eu to chamando o pessoal pra grande festança na praça do Zimigão, sô! Que é? O que tem lá? Rapaz, você não tá sabedão? Vai ter o arraia do Yorkesão, sô! Que é mesmo? Sabe o que que vai ter lá, compadre? Quem vai ter? Vai ter quentão, vai ter pipoca e vai ter pé de moleque e quadrilha, sô! Que dia? Sexta-feira, 22 de junho! Começa a partir da sexta, Clarkson! Mas não vai perder esse arraiaço!